Música Queria agradecer aqui o Pipoca, em nome do sindicato, e pedir para o Pipoca, que é nosso vice-presidente, para fazer uma saudação antes da gente compor a mesa e iniciar os nossos trabalhos. Pipoca. Obrigado. Tem uma metade lá fora ainda. Mas, muito boa noite, companheiras e companheiras. Acho que é um momento importante da conjuntura política, comemorar 37 anos de luta, de história, não é todo dia que se faz isso, mas é um momento muito importante para destacar os principais desafios para o PT na capital, como ele vai definir a sua intervenção, inclusive para manter sobre relevo sempre o legado da última, ou da administração espetista, e principalmente da última administração. Uma administração moderna, que deixa os seus resultados bastante profundos na cidade de São Paulo, e que agora está sobre cheque. Então, o desafio principal do Partido dos Trabalhadores na capital é organizar o seu time para fiscalizar, e é lógico, sustentar aquilo que a gente considera fundamental numa gestão na cidade como São Paulo. Essa é a maior metrópole do Brasil. Tem uma grande responsabilidade, construir política que vá de encontro ao povo dessa cidade, mas não deixando de lembrar sempre o legado que ficou das administrações que o partido já fez nessa cidade, e, novamente, saber, ter a capacidade de recomeçar, de renovar e de, novamente, conseguir alcançar o eleitor dessa cidade com proposta, de fato, que seja de interesse do conjunto, da maioria do povo dessa cidade. Então, nesses 37 anos que comemoramos hoje, para a militância é fundamental relacionar os grandes desafios que estão colocados para o Partido dos Trabalhadores para ajudar na construção, na reformulação dos seus programas, mas, principalmente, para manter o time unido para enfrentar esse grande desafio que é esse momento. Então, meus amigos, minhas companheiras e companheiros, delegados e delegadas, desejo a todos que estão aqui hoje, em nome, inclusive, da minha diretoria, que é desse sindicato, que todos sejam muito bem-vindos e que a gente possa, junto, aqui, refletir sobre esse momento tão importante, tão fundamental para a história do Partido dos Trabalhadores, para a história do PT na cidade de São Paulo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pipoca, obrigado. Obrigado aí pela parceria. Pessoal, só um último informe, então, antes da gente iniciar. Nós convidamos também para participar do debate o companheiro Deonato, que é o líder na Câmara. Mas, hoje, o governo Dória pautou a discussão sobre a multa aos pichadores. E a bancada do PT apresentou nove substitutivos. Eles estão lendo o segundo. Portanto, o Donato não deve chegar antes da meia-noite, porque eles chamaram também sessão para meia-noite um. Para contrapor também essa política do Dória, o Diretório Municipal trouxe hoje aqui quatro grafiteiros. Um está lá na frente, quem entrou viu, e os outros três estão aqui na parte superior. O Snarf, o Todd, o Cazé e a Angélica. Eles vão fazer... E o Todd é o mesmo que fez o grafite lá do Lula. Então, eles vão fazer essas manifestações. A gente vai também fazer no Diretório Municipal. Vamos grafitar a entrada do Diretório e outros lugares que a gente puder grafitar. Quem vai coordenar essa mesa, quem vai coordenar os trabalhos aqui é a Débora, que é da Executiva Municipal, e que vai compor a mesa e coordenar o debate. Então, eu queria já convidar aqui a Débora para que ela faça isso. Agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras. Tem muita gente chegando, tem gente se filhando lá na porta. Queria agradecer os presidentes dos Diretórios Zonais. Queria agradecer os membros da Executiva Municipal que estão aqui, e todos os nossos filiados e filiadas que vieram para esse ato. Débora, com você. Boa sorte e um bom debate. Obrigada, presidente. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. É um prazer estar ao lado de companheiros que a gente tem travado a luta nesse último período cotidianamente. Não tem sido fácil ser petista, mas nunca foi fácil, por isso que chama a luta. Então, eu queria chamar aqui para partilhar desse momento com a gente. Está trocar? Não? A companheira, presidenta da POSP, a companheira Marisa Abel Noronha Abebel. Chamar também a nossa companheira, coordenadora da União dos Movimentos de Moradia, Graça Xavier. Chamar a nossa companheira, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, a Tamires Gomes. Chamar também o nosso líder na Assembleia Legislativa, o companheiro Zico Prado. Pode vir. E chamar também o nosso líder na Câmara Federal, o companheiro Carlos Aratini. E, por fim, mas não menos importante, chamar o nosso companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, que sempre prestigia aqui as nossas atividades. Eu ainda não recebi um papelzinho com todos os nossos companheiros aguerridos e de luta que precisam ser anunciados. Mas eu estou vendo ali o companheiro Paulo Frateschi, estou vendo vários presidentes zonais aqui, mas vou pedir para alguém sistematizar, por favor, uma listinha aqui com os nossos companheiros sindicalistas, da direção nacional, do diretório estadual, para não cometer nenhuma gafe. Está bom? Eu vou sugerir aqui uma dinâmica para a mesa, que a gente faça falas alternadas entre mulheres e homens, porque a gente tentou construir uma mesa que fosse uma mesa paritária. Hoje, como o Paulo falou, a gente está tendo um dia lá na Câmara bastante tenso, que é inclusive fruto do conflito ideológico que a gente vive na cidade. O Dória está a todo custo tentando passar um projeto que não é só contra os pichadores, mas ele é contra uma política voltada para a ocupação do espaço público, para a valorização da cultura da periferia. E hoje, a vereadora Juliana Cardoso estava realizando uma atividade com o nosso senador Lindbergh Farias na Câmara, e duas pessoas ligadas ao Fernando Holliday, que a gente chama de vulgo Fernando Feriado, entraram na sala da liderança do PT, filmando e fazendo gracinha e tudo mais. A gente colocou eles para fora, mas ficou um clima muito tenso dentro da Câmara. Inclusive, um dos motivos do nosso líder, Donato, não estar aqui hoje e dos demais companheiros da Câmara não estar é porque estão lá, tanto tentando apaziguar as relações de conflito com a oposição, com a situação, como estão lá tentando derrubar a sua votação desse projeto. Foi isso. Então, vou passar direto a palavra para o companheiro Rui Falcão, que a ideia é que o companheiro Rui Falcão faça uma fala um pouco mais extensa e um pouco mais densa, voltada aqui para os desafios que a gente tem na cidade de São Paulo. Rui, obrigado por ter vindo. Boa noite, companheiros e companheiras. Antes de tudo, parabéns a vocês, porque vocês são os que constroem o PT, fortalecem o nosso partido, garantem a luta na rua e nos parlamentos, e por isso, ao comemorar o aniversário de 37 anos do PT, os primeiros parabéns têm que ir para vocês, homens e mulheres que lutam pelo nosso partido, pela nossa causa. Cumprimentar os companheiros da mesa, o presidente municipal, Paulo Fiorillo, a Débora, que conduz os trabalhos, a Bebel, a Graça, a Tamires, e os dois líderes, na Assembleia, o Zico, e na Câmara dos Deputados, o Zaratini. Eu queria começar, aproveitando a presença do Zaratini, e falar da luta que é mais importante nesse período, aquela que pode mobilizar mais trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres, que é a campanha contra a reforma da Previdência. Nós vamos, no dia 9 de março, fazer um grande seminário com a presença de vereadores, vereadoras, deputados, lideranças, prefeitos, para organizar nacionalmente a nossa campanha contra a reforma da Previdência. Evidente que isso não se restringe ao PT, a CUT, os sindicatos, o MST, o MTST, a Frente Brasil Popular, todos estão irmanados nessa luta, e há, inclusive, atos previstos já, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, deve haver manifestações no país inteiro das mulheres também, no dia 15 de março, como parte, não é, Bebel, da greve nacional da educação contra a reforma do ensino médio, contra as mudanças na educação, a PEC 55 e também a reforma da Previdência, e no dia 31 de março, que é a véspera do dia do golpe civil-militar de 64, se sugere também que haja manifestações nesse mesmo sentido. O Zaratini tem coordenado essa campanha com a nossa bancada, vai fazer um mapeamento nacional dos deputados, porque, além dos grandes atos, companheiros e companheiras, é importante atacar a base dos deputados, os vereadores que os apoiam, as cidades principais onde eles têm voto, isso é um trabalho muito organizado, muito científico, para que a nossa campanha possa ter resultado, e é pouco tempo para fazer isso, porque eles querem, em 40 sessões, liquidar até 40 sessões. Como vai de segunda a sexta, pode ser menos. Então, nós temos que fazer isso rapidamente, entre fevereiro e março, para tentar barrar essa reforma, que vocês sabem que vai prejudicar radicalmente a população. E é preocupante, e nós temos que ter uma campanha de esclarecimento muito grande, não só pela internet, que ficou a forma mais fácil de militar, mas indo diretamente nos locais, na rua, nas casas, porque a pesquisa que o governo fez agora tem uma constatação preocupante, que é entre os jovens que há o maior apoio à reforma da Previdência. E, mais ainda, há uma concepção de que, antes da reforma da Previdência, precisa cortar mais gastos ainda. Então, nós estamos vivendo, quando eu falo dessa campanha, é porque chegou o momento de nós, mesmo em meio ao Congresso do PT, partimos para ações diretas, ações de mobilização, como nós já fizemos. Eu entendo que é importante fazer a disputa de ideias na internet, mas nada substitui a militância direta. Tem que associar a militância nas redes à militância direta, sair de casa, procurar os filiados, mobilizar, porque a campanha é dura agora. Nós temos um governo golpista que, em um ano, está liquidando com as conquistas de 13 anos. E dá para enumerar aqui várias das medidas. A Petrobras, se continuar a campanha de fim do conteúdo nacional, o projeto já aprovado da Petrobras não ser mais operadora única do pré-sal, ela vai virar uma empresa média. E nós tínhamos ancorado o nosso projeto de desenvolvimento, no desenvolvimento da Petrobras, na cadeia de óleo e gás, e isso está sendo desmontado. Só o ciclo da Petrobras, da indústria naval, são 400 mil trabalhadores. Mais de 100 mil já foram demitidos. no plano dos direitos humanos, e eles estão para aprovar leis para acabar com o princípio da presunção de inocência. Ou seja, as pessoas têm que provar que são inocentes, e não o contrário. Então, é uma ofensiva geral de desmonte de direitos, de atentado à democracia, num período de um ano. Então, é preciso que a nossa oposição, e, nesse sentido, quero ressaltar aqui o papel do Zaratini na liderança agora, tem que ser uma oposição permanente, sistemática, programática, implacável, mas não sectária. É preciso expandir, é preciso trazer mais gente para o nosso lado. Estava hoje perguntando para o Zaratini, o Arnaldo Faria de Sá e o Paulinho da Força, estão fazendo encenação ou vão entrar na luta contra a Previdência. Ele me disse que eles não têm outra saída, não é que eles estão do nosso lado. Para não perder base, eles vão ter que cerrar a fileira conosco, embora cada um num campo. Então, é o momento de remobilizar o partido. Qual é o objetivo do nosso sexto Congresso? Não é fazer disputa de tendência, é poder reformular a nossa estratégia, atualizar o nosso programa, reforçar a nossa organização que está debilitada e ter no sexto Congresso uma síntese de tudo isso para ter mais unidade de ação. Então, nós temos que caminhar ao mesmo tempo na discussão de teses, na formulação de novas propostas, na reorganização do partido, mas ao mesmo tempo travar essas lutas que são importantes na conjuntura. E a mais importante delas nesse momento é a questão do combate à reforma da Previdência. Ela está no plano das nossas três palavras de ordem centrais que dão o centro da conjuntura para nós e para os movimentos sociais também que estão unificados na Frente Brasil Popular. Ou seja, fora Temer, fora Temer, diretas já, diretas já, e nenhum direito a menos. Para isso, não bastam as palavras de ordem. O PT é o partido que tem mais condições de ir à luta real, ao confronto, à oposição, ao governo Temer, em todas as frentes, ocupando todos os espaços, do parlamento até a luta de bairro. E é a isso que esses 37 anos convoca vocês todos e vocês todas. Nós não vamos retomar os anos 80, que o Brasil é outro, o PT é outro. Mas muitos dos valores daquela época nós temos que retomar agora. Chega de burocracia, chega de paralisia, chega de fazer militância só pela internet, vamos ocupar os espaços, vamos procurar militância, vamos à luta para ganhar essa batalha. E é com isso que nós vamos pavimentar o caminho para ter condições de levar de novo o presidente Lula a governar o país, com o programa de mudanças, com reformas estruturais, que nós não tivemos condições de fazer nos 13 anos que governamos. Que as lições do golpe sejam de lições para nós, para um outro tipo de militância. E esse Congresso é o momento de nos levar a essa reflexão, a esse aprendizado e a remobilizar o partido para vencer a luta. Um grande abraço, parabéns a vocês. Obrigada, Rui. Bom, chegaram aqui algumas pessoas para anunciar. Primeiros companheiros da executiva que estão aqui. A Cleusa, o Chiquinho, o Bravinho, a Vera Machado, a Maria Rocha, o Pipoca, que também é o presidente aqui do sindicato, o Ené, a setora de educação, o Sidney, a Babi e o Luiz Roque. A gente também está recebendo o companheiro Paulo Frateschi, o companheiro Alexandre Padilha, o companheiro que também é anfitrião nosso nessa casa, o companheiro Chagas, o Joãozinho da mobilização da CUT Estadual, a Vivi, da direção estadual do PT, que eu já convido aqui para fazer parte da mesa junto com a gente, o Eric, que é o secretário estadual de Juventude, e o companheiro Renato Zolato, que também é da CUT, que eu também chamo para vir para a mesa aqui junto com a gente. Iniciando aqui as falas, nossos companheiros dos movimentos, nossos parlamentares que estão aqui, eu queria passar a palavra para a companheira Tamires, que é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Tamires, sou vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, militante da Juventude do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo. Fui pega de surpresa agora que a Débora não estava esperando ser uma das primeiras salas. Mas, como é só uma saudação, eu estava vindo para cá e pensando o que eu poderia falar aqui nesse ato. E, nesse aniversário de 37 anos do PT, eu sou uma jovem da periferia daqui de São Paulo que tem 23 anos. O partido é mais velho até do que... Quando iniciou a fundação do PT, eu nem estava viva. E eu acho que é interessante eu pautar isso, porque o Partido dos Trabalhadores foi construído em sua essência por jovens. Eu conheço muitos companheiros que comentam que, na data da fundação do PT, eram jovens que estavam construindo esse partido. E, nesse momento que a gente está vivendo de reorganização do PT, de reformulação e renovação do nosso programa, reformulação da nossa estratégia, como o presidente Rui falou agora, eu acho que a juventude tem um papel primordial. Porque todos esses movimentos de juventude que surgiram nesses últimos anos, todas essas pautas que a juventude vem trazendo, de certa forma, o Partido dos Trabalhadores tem a obrigação de incorporar essas pautas para si, de incorporar e trazer os movimentos de juventude para si. A gente precisa pensar que mais da metade da juventude, aliás, dos trabalhadores hoje, são jovens. Então, se o Partido é dos Trabalhadores, o Partido também é da juventude trabalhadora. E, quando a gente fala de organizar a juventude, de reformular o PT, tem algumas pautas que eu acho que são necessárias serem colocadas aqui. Eu, como uma jovem mulher negra da periferia de São Paulo, não posso deixar de falar nesse espaço, a importância do PT se focar no combate ao genocídio da população negra, por exemplo. Esse ataque e essa tentativa de criminalização do grafite que o prefeito João Doria está tentando fazer aqui em São Paulo, hoje, na Câmara Municipal, nada mais é do que parte dessa tentativa de genocídio da população negra como um todo, porque é uma criminalização da nossa cultura, criminalização da nossa religião, criminalização da nossa juventude como um todo. E a gente sabe que a cultura periférica, que é muitas vezes representada pelo grafite, ela é uma das formas em que a juventude da periferia e a juventude negra têm de expressar a sua arte, de expressar o que ela está sentindo. Por isso, eu acho muito saudoso e parabenizo muito o PT Municipal por essa iniciativa de trazer quatro grafiteiros para cá, quarto-artistas periféricos para cá, para mostrar que o Partido dos Trabalhadores está, sim, ao lado da juventude negra, está, sim, ao lado da juventude periférica, que a cultura negra e jovem periférica faz parte, inclusive, da história desse partido. E aí, grafitar a sede do partido, eu acho que é sensacional. A gente tem que fazer isso mesmo, acho que chamar mais e mais grafiteiros, porque a gente precisa mostrar que o Partido dos Trabalhadores está do lado do nosso povão, está do lado da periferia, e é muito ao contrário do que o Dória fala hoje, que se vendeu enquanto João Trabalhador, mas que precisa de usar uma fantasia de pedreiro, fantasia de pintor, para tentar se mostrar, trabalhador, uma coisa que eles não são, uma coisa que ele não é. O grafite também é falar da violência que a juventude sofre na periferia pela polícia militar. E toda essa crise que a gente está vendo no sistema penitenciário, essa crise que a gente está vendo no Espírito Santo e agora no Rio de Janeiro, com a polícia militar, é uma crise que o PT também precisa pegar para si e pensar e reformular. Porque, para além de pensar o nosso programa, repensar a nossa estratégia, nós precisamos pensar em um novo sistema de segurança pública no Brasil. nós precisamos pensar em como renovar, em como desmilitarizar a polícia militar no Brasil também. Porque, se falar de juventude, se falar dos trabalhadores é falar de juventude trabalhadora, a maior parte da juventude é negra. E a juventude negra, hoje, não tem a possibilidade nem de chegar passada a juventude. A expectativa de vida é muito baixa. E o PT precisa pegar para si essa luta pela vida da juventude, pela vida da juventude negra. E eu vou finalizando já a minha fala, porque é só uma saudação, dizendo que esse período no que a gente está vivendo, que é um período de crise, é um período de oportunidade. De oportunidade para a gente voltar às nossas bases, repensar todo o nosso programa e todo o nosso projeto que a gente construiu, no início da fundação do PT, como ele foi implementado durante os nossos governos, toda essa transformação social que a gente causou e como a gente vai conseguir causar mais transformações sociais quando voltarmos para o governo federal, quando o Lula sair candidato a presidente, por exemplo, ou quando a gente ganhar com qualquer outro candidato. Porque a gente precisa construir um programa através de um balanço do que foi a nossa experiência no governo federal e do que a gente já formulou. O Partido dos Trabalhadores é um partido muito rico em formulação. e a gente precisa agora renovar essa formulação. E a juventude brasileira, a juventude negra, os movimentos sociais, os movimentos estudantil, eles já estão mostrando a cara. A gente ocupa escola, ocupa universidade, ocupa o MINK, mas a gente também formula, a gente pensa e a gente está junto com o PT para conseguir reconstruir esse partido, renovar esse partido e fortalecer ele cada vez mais para a gente construir, aliás, para a gente continuar na construção de um novo Brasil, na renovação desse nosso Brasil. É isso. Ousadia para lutar, aliás, ousadia para sonhar e coragem para lutar. A gente precisa voltar a conquistar os corações imensos da classe trabalhadora e a juventude estar ao lado do PT, estar junto do PT para essa construção. Obrigada. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu quero dizer para vocês que a comemoração desses 37 anos do Partido dos Trabalhadores, nós temos que comemorar e muito, porque demos passos importantes na luta do povo brasileiro. Eu quero lembrar aqui muitos de nós, aqui os mais velhos que estão com a cabeça branca, já a gente começou a discutir o PT nas comunidades eclesiais de base, nós começamos a discutir o PT nas fábricas, nos sindicatos, nós começamos a discutir o PT no movimento estudantil, porque a gente vinha de uma trajetória, de uma luta contra a ditadura que naquele tempo a gente não podia se expressar como eles estão querendo fazer conosco hoje. Então, nós não podemos nos calar de forma nenhuma, porque só assim nós vamos dar a resposta à altura que foi dada o golpe em cima do Partido dos Trabalhadores. Estou dizendo isso porque nesse momento que a gente vê toda essa discussão pela mídia, pela internet, por tudo que está isso, a gente precisa transformar isso num ato do dia a dia. Segunda-feira, a CUT vai fazer junto com a bancada estadual, com a bancada federal, nós vamos discutir o estado de São Paulo, as dez maiores cidades da nossa luta contra a reforma da Previdência. E nós vamos ter que fazer isso para a gente fazer a marcação cerrada nesses deputados que foram eleitos e traíram os trabalhadores. Então, essa luta nossa do dia a dia não é uma luta que nesse momento nós temos que travar pura e simplesmente numa comemoração do PT. Nós temos que travar no dia a dia lá aonde a gente está, no boteco, aonde a gente passa. E com isso é que nós vamos de novo reconquistar as ruas. É assim que nós vamos fazer com que de novo o povo brasileiro se movimenta, se organiza para a gente enfrentar o golpe. Porque ainda não caiu a ficha de todo mundo, não. A reforma da Previdência, a maioria da juventude não vai aposentar mais. Nós estamos vendo cada dia a gente ver ameaças de tirar o direito dos trabalhadores. aqui em São Paulo nós fomos para cima na bancada do PT lá na Assembleia para a implantação da CPI da merenda. É lógico que não fizemos o que nós gostaríamos de ter feito, mas fizemos uma luta no dia a dia. Daqui o Gabriel que a gente ficou tirando ele da mão da polícia lá o tempo todo que ele não deixava ninguém sossegado. Mas a gente também fez agora no final do ano uma luta jurídica contra o Alckmin e contra o Dória para o aumento das passagens de ônibus. Cada um de nós temos que fazer um enfrentamento no dia a dia e nós temos que ir para os movimentos sociais. Só dizer que o PT está fazendo é muito pouco. Nós temos que ir para o movimento social. O PT nasceu assim e o PT tem que voltar a ser assim porque é só no movimento social que a gente vai conseguir conscientizar, fazer a discussão política e colocar na ordem do dia a luta dos trabalhadores. Se a gente quiser fazer o enfrentamento agora com os golpistas nós temos que cada um de nós escolher o movimento que nós vamos estar. Nós temos que voltar para as portas de fábrica para dizer o que representa para os trabalhadores essa reforma da Previdência. Nós temos que voltar para as portas de fábrica para garantir aquilo que a nossa presidente Dilma falou o tempo todo, nenhum direito a menos. É assim que nós vamos conquistar o povo trabalhador, os trabalhadores da fábrica, os trabalhadores que a gente vê no dia a dia. Temos que ir para as portas do metrô, nós temos que imobilizar, companheiros e companheiras, quero fazer essa saudação porque tenho muito orgulho desses 37 anos de luta no PT, da construção dele, que acho que eu perdi, eu trabalhei 22 anos em fábrica e nesses 22 anos eu trabalhei em 19. Não é porque eu era mal profissional, porque os patrões me descobriam. então nós não temos que ter medo porque cada um de nós principalmente aqueles mais velhos sabe que a nossa luta é assim eu quando cheguei da roça para entrar na fábrica a gente tinha lá em São Mateus saia pendurado nos ônibus hoje nós temos lá em São Mateus pode ir lá os ônibus não sai lotado como saia naquela época a nossa luta no bairro para que a gente tivesse um transporte de qualidade foi assim que a gente conquistou o vale transporte foi assim que a gente conquistou o vale refeição quando nós chegamos aqui em São Paulo quando eu cheguei em 69 nós não tinha nenhum direito e a gente conquistou e eles estão querendo retroceder portanto companheiros e companheiras nenhum direito a menos vamos para a rua que nós vamos reconquistar não só aqueles que eles nos querem tirar mas vamos fazer avançar a luta dos trabalhadores muito obrigada obrigada Zico anunciar aqui o companheiro Jason Renan do Diretório da Executiva Estadual do PT a companheira Sandra Mariana que é do Diretório Estadual o companheiro Walter Pormar que é dirigente nacional do PT e a presença dos presidentes dos diretórios de Vila Prudente o Gelson da Saúde o Gerson e de Pinheiros a Larissa aproveita agora e já passa a palavra para a nossa companheira coordenadora da União dos Movimentos de Moradia a Graça Xavier Bom, boa noite a todos e todas eu estava aqui a Tamiris fala foi? oi? qual a parte que eu perdi? bom, eu estava aqui pensando quando a Tamiris começou a falar que na década de 80 ela nem existia felizmente infelizmente em 80 já estava mil por hora em São Paulo acabado de sair do Nordeste chegado em São Paulo e nas portas de fábrica não só trabalhando na fábrica mas fazendo campanha para o PT que era a época que a gente amava em todos os cantos falar eu sou petista e tinha orgulho de falar que era petista porque era o petista das origens o petista que estava na formação desde a fábrica a favela o cortiço e daí por diante não é o PT de hoje de 2017 que mudou muito aí o Rui Falcão começou falando viu Rui e mudou e mudou muito porque principalmente em 2015 2016 que os movimentos populares vêm para a rua para denunciar o golpe vêm para a rua para denunciar o golpe não só no próprio Partido dos Trabalhadores mas o golpe no Brasil e na primeira mulher presidenta deste país nós sentimos muita falta e a gente olhava para o lado e falava cadê nossos companheiros e companheiras petista que tinha que estar aqui do nosso lado nas avenidas nas ruas levando bomba de gás chorando o tempo todo de apanhar na rua e a gente procurava vários petistas e a gente não não via não olhava olhava para o lado não enxergava os petistas e todos os momentos a gente falava então isso por que eu estou falando isso porque isso hoje um plenário como esse numa plena sexta-feira está vazio é porque o PT de fato está deixando a dejejar está faltando que o PT de verdade volta para as suas origens de verdade vista na formação para que tenha para que possa ter jovens para que possa continuar as mulheres falando para que possa a gente vir no debate desse e as pessoas de fato prestar atenção e ouvir o que a gente está falando não ficar do lado conversando um com o outro e não ouvir o que de fato a gente está falando eu posso ser de movimentos populares e falar algo como o outro que é intelectual pode vir e falar algo e o outro prestar atenção isso eu aprendi muito desde novinha quando um fala o outro escuta e daí por diante então é muito importante que o PT possa ouvir as suas bases principalmente não só nos 37 anos do PT mas partir dos seus congressos dos seus diretórios dos diretórios municipais dos diretórios estaduais dos diretórios nacional e convocar mesmo não precisa ter vergonha é de sábado é de domingo mas convidar para vir para o debate porque através da formação é que nós vamos ter várias pessoas na rua e vamos ter vários jovens aderindo a gente que trabalha principalmente que trabalha na periferia o Cid está aqui que é da União também junto comigo a gente escuta muito as últimas eleições que nós fomos para a rua fazer campanha de porta em porta porque aí sim voltou a década de 80 de porta em porta fazer campanha a gente percebeu o quanto as pessoas estão carentes de debate o quanto as pessoas estão carentes de formação política e isso é um papel do partido dos trabalhadores a gente não pode negar nossa origem que a gente veio da base e que mesmo com todas as mudanças com todas as transformações a gente tem que mudar muito e aí é claro que com todo esse governo gopista que nós temos hoje nós estamos perdendo muito dos nossos direitos é direito na educação é direito na saúde é direito da previdência é direito da moradia o governo teme acabou de lançar um pacote que não era novidade nenhuma para nós de movimentos populares a única novidade foi para os grandes construtores para os grandes empresários e para a grande mídia que está aí dando um cala a boca na gente e toda hora falando na imprensa que agora vai gerar trabalho vai gerar renda e que na verdade a gente sabe que é uma puta mentira é uma puta mentira e sim tirando cada vez mais os nossos direitos desde até da constituição que desde a década de 87 ninguém nunca tinha conseguido mexer e o cara mexe radicalmente mudando e a gente não vê pai, mãe, vovó nas ruas como deveria ver como em outras épocas a gente chamou manifestação e todo mundo nas ruas manifestar então nós estamos agora com o encontro da união agora no mês de maio tomo na parceria campo e cidade que nós estamos trabalhando conjuntamente para fazer com que mobilizar tanto o campo como a cidade e eu logo em seguida vou pedir licença que eu tenho que sair porque nós estamos com planejamento de dois dias na união em Itaí e Paulista justamente para preparar uma agenda de luta para tentar combater mas nós queremos movimentos populares não queremos fazer isso sozinha e sim com todo o partido dos trabalhadores conjuntamente e obrigado e é claro que tem o lema dos 37 anos né que é ousadia para sonhar e coragem para lutar então vamos lutar junto e coragem para todos nós as ruas que é na rua que nós podemos modificar isso não é no plenário não é nos gabinetes não é como diz o outro né não é no ar condicionado que a gente vai transformar a sociedade e sim na luta que a nossa grande ferramenta é a pressão popular obrigada graça eu queria aqui então agora passar a palavra para o nosso líder na câmara de deputados o companheiro Carlos Aratini obrigado companheiros obrigado companheiras queria cumprimentar a todos que estão aqui em militância dos nossos diretórios do nosso partido aqui na capital cumprimentar toda a mesa em particular nosso presidente nacional Rui Falcão cumprimentar a companheira Graça em seu nome cumprimentar todas as mulheres aqui da mesa e queria dizer que nós estamos nesse momento vivendo esse aniversário do partido dos trabalhadores numa situação completamente nova completamente diferente de todos os 36 aniversários que nós vivemos antes nós que nascemos da luta contra a ditadura que nascemos da luta do movimento sindical da movimento do campo nós um partido que nascemos da verdadeira batalha do povo brasileiro para se erguer para lutar contra a opressão para lutar contra a exploração esse é o nascimento do nosso partido um nascimento que não se deu no frio um nascimento que se deu na luta quente na luta combativa na luta de milhares e milhões de homens e mulheres por todo esse país o nosso partido é um partido forjado nessa luta e é um partido que construiu um outro Brasil um Brasil completamente diferente do Brasil de 37 anos atrás nós mudamos a história do Brasil e hoje o Brasil é um Brasil onde as pessoas tem mais direitos as pessoas melhoraram de vida as pessoas tem melhor compreensão da história e das questões que estão acontecendo muita gente é saudosista do tempo do nosso partido inicial não é Zico Zico que trabalhava na fábrica metalúrgico sabe como era difícil fazer um debate dentro da fábrica porque quem distribuía um panfleto dentro da fábrica era preso era preso hoje em dia nós temos a classe operária organizada nas fábricas nós temos o trabalhador organizado nos sindicatos nós avançamos muito em relação àquela época nós nos lembramos de quanto era difícil conquistar a moradia porque naquela época não existia plano habitacional como minha casa minha vida como foi criado e sem dizer dos mutirões na cidade de São Paulo que foram criados pelo nosso partido no governo da Luísa Erundina nós não podemos esquecer o quanto nós modificamos essa cidade de São Paulo nós mudamos o transporte nós mudamos o modelo de educação nós mudamos o modelo da saúde aliás para quem não se lembra o nosso partido foi o principal na luta para implantar o sistema único de saúde para aprovar na constituinte e para implantar em todo o país esse nosso partido é um partido que civilizou o Brasil que melhorou a vida do povo brasileiro que fez com que nós pudéssemos avançar e nos tornar um grande país e que eu diria que nós estávamos muito bem para nos transformar verdadeiramente numa nação numa nação com um povo organizado com um povo com educação com saúde com moradia com as condições e qualidade de vida mas nós vivemos um golpe e esse golpe trouxe à tona todo o ódio dessa elite contra as nossas conquistas trouxe à tona toda a vontade de extirpar a luta do povo trabalhador desse país e trouxe a vontade dessa elite de derrotar esmagar e aniquilar o nosso partido e era isso que eles queriam e querem ainda e querem ainda porque a gente vê esse governo a forma como ele age não é um governo como outro qualquer é um governo que quer resolver rapidamente as questões que quer fazer as coisas a toque de caixa é um governo que não tem prurido nenhum e mostrar claramente que fala e falar nós vamos barrar a lava jato para que ela não chegue na gente para que ela não chegue no PMDB no PSDB é disso que se trata e é por isso que ele tem a cara de pau de indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro do PSDB que lá no Supremo Tribunal Federal vai revisar os processos contra os seus colegas de partido e contra os seus colegas de governo essa é a cara de pau desse governo desfaz satês que não sofre praticamente nenhuma crítica da imprensa que se fosse feita a mesma coisa no governo da Dilma ou do Lula seria duramente criticado porque tomou uma atitude como essa ao contrário nós quisemos ser republicanos e buscamos melhores os mais conhecedores do direito para colocar no Supremo Tribunal Federal é um governo que não se acanha em atender os latifundiários desse país e com um decreto simplesmente com um decreto permitir toda a revisão das demarcações de terras indígenas no Brasil é um governo que não tem nenhuma vergonha em mandar uma emenda constitucional que limita os gastos de nosso país de forma a acabar com o SUS acabar com os investimentos acabar com a assistência social e que agora manda uma emenda constitucional para desmontar a previdência social e impedir que o trabalhador brasileiro possa se aposentar e permitir a unicamente aos bancos faturar com essa reforma da previdência reforma entre aspas porque reforma o trabalhador sempre considera uma coisa boa mas essa não é reforma essa é desmonte e é destruição por isso minha gente nós estamos vivendo esse novo momento esses 37 anos do nosso partido foram de muita construção mas agora é o momento de nós resistirmos organizarmos e retomarmos a luta porque nós precisamos impedir barrar esse governo de continuar vindo para cima do povo brasileiro nós temos que dar um fim a esse governo nós temos que parar o carro desses caras porque o que eles querem é demolir tudo que foi construído não nos nossos 13 anos mas nos últimos 50 anos da história desse país quero dizer a vocês nossa tarefa como disse aqui o Rui é ir às ruas e impedir a aprovação da reforma da previdência não adianta a gente achar que com simplesmente com a oposição nós vamos virar o jogo nós precisamos do voto de mais de 200 deputados para que a gente possa impedir a aprovação disso e como nós vamos conseguir esses votos é exatamente indo à base desses deputados é indo na base desses deputados não fora Temer sim tudo bem fora Temer mas eu acho companheiros que a luta não é slogan a luta é a gente mobilizar o povo é a gente fazer em cada bairro dessa cidade uma manifestação contra a reforma da previdência o Rui falou não vamos ficar no Facebook é bom ficar no Facebook mas nós precisamos ir para a rua é ir para salão da igreja é organizar a companheirada no sindicato no movimento de moradia em todos os cantos desse país e vamos mostrar aos deputados que pensam em votar a favor dessa reforma que se votarem a favor vão ter o troco em 2018 vão ter o repúdio da população porque nós não vamos deixar aprovar essa reforma da previdência vamos parar esse governo vamos conquistar eleições diretas e vamos eleger nosso presidente Lula para continuar a luta do povo brasileiro um grande abraço a vocês é das trabalhadoras obrigada Zaratini anunciar aqui a presença do nosso companheiro Valmir presidente do DZ de Santana companheiro Vitor Marques secretário de juventude do Luciano Barbosa que é da executiva municipal e do Dudé presidente do DZ de Sapopemba nós estamos encaminhando para o finalzinho do nosso ato antes de passar a palavra para Bebel a gente ainda tem dois momentos que a gente quer dividir com vocês que é uma homenagem que nós vamos fazer aqui hoje para alguns companheiros e também no final vamos todo mundo cantar parabéns ao PT vamos todo mundo receber os nossos grafiteiros que estão aqui hoje então vamos lá Bebel obrigado por ter vindo bem começo meus cumprimentos ao Rui Falcão a quem cumprimento toda a mesa e é claro cumprimento as mulheres através da graça cumprimento o plenário presente todos os representantes zonais que aqui estão presentes para dizer o seguinte nós temos muito que falar favoravelmente do partido dos trabalhadores foi o partido que conseguiu incluir 36 milhões de pessoas na classe média foi o partido e eu posso falar para o campo da educação que mais avançou foi o partido que ampliou se não o tempo de escolaridade de 6 de 8 para 9 anos foi o partido que implantou o piso salarial profissional nacional dos professores foi o partido que mais universidade construiu e fez e ampliou por esse país foi o partido que mais cursos técnicos ofereceu para os filhos e filhas da classe trabalhadora então nós temos um legado desse partido que não é simplesmente falar é o que nós já sentimos é que essa população já experimentou e já está dizendo eu tenho saudade do partido dos trabalhadores porque um dia uma semana um mês de Dória no estado de São Paulo nós já vimos por exemplo as crianças ficarem sem o transporte sem material escolar sem enfim a infraestrutura básica para ter uma escola de qualidade então sem a merenda enfim é um partido o nosso partido o partido dos trabalhadores ele teve essa capacidade nesses 13 anos mas é só para a gente fazer essa essa constatação não nós estamos à beira de um congresso momento de balanço portanto momento de balanço para sabemos o que o que que nós vamos ter que fazer para avançar e trazer toda uma militância para pôr de pé e dizer o presidente Lula tem que ser eleito em 2018 não dá para nós aguentarmos nenhuma outra alternativa que não seja esta que está colocada daí porque nós também temos que fazer o seguinte companheirada vocês assistiram ontem a aprovação da PEC da PEC não da MP do ensino médio que eu dei entrevista e eu disse foi um golpe um golpe na juventude por quê? porque nós não vamos estar se tirando a oportunidade o futuro deste país porque o futuro do país se constrói com quem mesmo companheirada com a juventude e é essa que vai ser atacada por essa MP do ensino médio por quê? porque essa juventude vai ter o mínimo os filhos da elite o máximo currículo mínimo e o máximo vocês acham mesmo que a elite vai deixar escolher duas areazinhas o conhecimento para estudar? não eles vão ter tudo e mais mas os filhos da elite não os filhos da classe trabalhadora não esse será o mínimo essa é a grande perda que nós vamos ter e tivemos no dia de ontem nós vamos assistir de cabeça baixa? não não vamos porque faz parte inclusive da grande denúncia que nós temos dito que é a PEC 55 mas que isto também já fora dito aqui a reforma da previdência ela ataca frontalmente as mulheres dia 8 de março nós vamos para a paulista por quê? porque nós não aceitamos que a reforma da presidência ataque frontalmente as mulheres e os homens também mas as mulheres ainda mais porque os homens terão um acréscimo de tempo mas nós teremos o acréscimo e mais um tanto 10 anos para os homens e 15 anos para as mulheres no caso das professoras então o que vai acontecer? acontecerá que as professoras vão se aposentar aos 70 anos porque não dá para começar a ser professora aos 16 anos mas quando diz que também tem que começar aos 16 anos para ter a aposentadoria integral na prática está se dizendo que o trabalho infantil está implantado então a reforma da previdência ela não só ela não só significa um retrocesso mas ela significa também a retirada total de direitos da classe trabalhadora porque anualmente quer dizer mensalmente todos contribuirão mas nós vamos perder e perder muito e isso precisa ter um agito muito grande a Globo está jogando pesado dizendo que não que isso é um bem que não sei o que que precisa acertar o déficit alguém comprovou para nós que há déficit na previdência eu não tenho isso muito certo eu sei que tem uma crise instalada e que toda vez que tem crise o déficit está na previdência vai resolver o problema mundial mexendo com a previdência da forma como querem porque me parece a crise é mundial então eu acredito companheirada que nós temos uma luta muito intensa para ser feita por isso os professores do Brasil em janeiro nós estivemos em congresso da confederação nacional dos trabalhadores de educação e a PESP é a filialiada dessa confederação e tiramos o seguinte calendário 8 de março haverá assembleias por todo o país portanto nós vamos estar nas ruas aqui no estado de São Paulo nós vamos estar na avenida paulista só os professores não o movimento de mulheres eu conversava ali vão se unir conosco e nós vamos nos encontrar na praça da república dia 15 de março começa a greve nacional cada estado a luz aponta mas 15 de março todos novamente a assembleia e nós começamos a greve nacional porque nós não podemos permitir mais perda de direitos nós vamos perder na educação perdemos os royalties do petróleo não totalmente mas quando mexe na partilha está mexendo no financiamento da educação o plano nacional de educação me parece é agenda positiva para nós colocarmos porque ele está aprovado foi sancionado pela presidenta Dilma e nós temos que gritar bem alto que não dá para aceitar que a educação tenha mexidas sem ter uma articulação como tem o plano nacional de educação eu acredito que com muita luta e com muita garra nós conseguimos sim enfrentar essa agenda negativa esse ano de 2017 é um ano de é um ano de o que de enfrentar o Temer de enfrentar o Alckmin aqui no estado de São Paulo porque não dá para aguentar esse tucanato de novo mais quatro anos sendo reeleito e com a aprovação da população como assim se se tentou fechar a escola em 2015 e teve o enfrentamento que teve e ele teve que recuar então companheirada eu acredito que nós temos todas as condições para barrar a reforma da previdência e fazer o devido enfrentamento para que a gente consiga retirar sim dessa luta se não vitórias pelo menos garantir aquilo que é nosso direito o direito a uma vida digna o direito a uma aposentadoria o direito a moradia o direito a uma escola pública de qualidade um forte abraço e muito obrigada obrigada Bebel antes da gente passar aqui para ter uns recadinhos para dar é anunciar a Débora a presidenta do DZ de Itaquera o Gustavo da Capela do Socorro o Laurindo que eu já anunciei para anunciar de novo de Pirituba quero agradecer os companheiros funcionários do PT e funcionários aqui do Sindicato dos Químicos que ajudaram a gente a organizar essa atividade hoje e pedir uma salva de palmas para eles a gente vai se encaminhar para um momento que é o momento da gente pensar nas pessoas que ajudaram a construir o PT foram importantes demais para a construção do PT mas que não estão com a gente mais nesse momento a gente perdeu a nossa companheira Marisa Letícia na última semana acho que todo mundo sofreu com essa perda e sofreu com a dor do companheiro sempre presidente Lula e a gente encaminhou na executiva municipal uma singela homenagem dentro das nossas possibilidades aqui que eu queria pedir para a Diane trazer aqui para a gente Diane uma das nossas salas lá do diretório municipal vai receber o nome da companheira Marisa Letícia que eu queria pedir para a gente deixar aqui com o Rui que é o nosso presidente nacional e também nós temos outros quatro companheiros é lógico que a gente tem uma série de companheiros a gente vai fazer um minuto de silêncio mas antes disso eu queria chamar aqui algumas pessoas que eu acho que tem uma história uma história de luto uma história de dedicação ao PT que seus companheiros seus familiares representam muito dessa luta do PT e que nós perdemos no último período nós elencamos aqui quatro pessoas são dirigentes do PT mas que representam toda essa militância que partiu no último período a gente queria chamar aqui a companheira Débora que também é a presidente do diretório lá de Itaquera que é a companheira do Guedes que era o presidente do diretório a gente queria chamar aqui a Simone Farias que era a companheira do Irmã Batista que era a secretária de organização lá do diretório a companheira Luciete que já foi dirigente municipal aqui do PT e que era a companheira do Francisco Perus eu falei não falei diretório de Perus pode vir aqui no palco Débora por favor a Débora a Simone a Luciete e o Ronaldo Norimbeni Norimbeni assim pronuncia que é o filho da companheira Nair que nos deixou recentemente e a gente queria entregar uma singela homenagem para cada um deles que eu queria pedir para os nossos convidados aqui nos ajudarem por favor a gente sofre muito a perda de cada um e a forma que a gente tem de expressar a nossa dor é compartilhando com vocês a importância que essas pessoas tiveram para a construção do PT e para a construção e para a luta de cada um de nós eu queria pedir que a gente fizesse um minuto de silêncio em respeito a esses nossos companheiros e eu quero e ou Abertura Francisco Guedes Irmar Batista Francisco Rodrigues Nair Alves Marisa Letícia Aqui no DM Eu acho que o O companheiro Renato Da CUT Tem um recado pra gente, é isso? Alô? Bom, primeiro é Parabenizar o nosso partido O meu partido, que eu tenho muito orgulho De fazer parte dele por esses 37 anos A gente teria muito que falar Do nosso partido nesses 37 anos Mas eu queria aproveitar Essa oportunidade Pra colocar pra vocês duas situações Eu tô achando muito legal os discursos aqui Quando fala que a gente tem que ir pra rua E nós temos que ir pra rua mesmo De verdade Ontem na reunião da direção nacional da CUT Com as CUT estaduais Nós aprovamos uma campanha Contra a reforma da Previdência E nós queremos deixar Zaratini Sabe por quê? A gente tem muita A gente acha que a gente elege Os nossos parlamentares Que eles resolvem tudo Nós não podemos deixar Essa bomba da reforma da Previdência Na nossa bancada federal Pra resolver como minoria Lá em Brasília Então nós temos que ir pra rua Convencer os parlamentares E tem muita gente da base do governo Que é contra a reforma da Previdência Por quê? Porque tem eleição ano que vem Então a CUT aprovou ontem Numa reunião com as CUT estaduais O lançamento de uma campanha Contra a reforma da Previdência Nas mídias sociais Mas principalmente na rua O Zico já falou aqui Eu falei com o Paulo Fiorillo O Joãozinho que tá ali conversando É o nosso secretário de mobilização Vai ter muita tarefa nessa semana Nós vamos fazer uma reunião Com os sindicatos da capital e do estado Pra organizar essa campanha É uma campanha agressiva Uma campanha com a linguagem popular Onde nós vamos estar dizendo Pros trabalhadores Se os trabalhadores Que os trabalhadores vão morrer E não vão aposentar Se essa reforma passar A CUT não tá fazendo parte Do fórum lá em Brasília Que discute a reforma da Previdência Por quê? A CUT não tem emenda a essa reforma A CUT é totalmente contra essa reforma A CUT não tá se manifestando contra a reforma Contra o texto da reforma Então nós estamos organizando Os movimentos populares Junto com os movimentos populares Com a Frente Brasil Popular Com a Frente Povo Sem Medo Com os movimentos de moradia Uma grande campanha no estado Nós vamos propor Fazer comitês Em várias cidades do estado E aqui na capital nós temos que fazer Uma conversa com os donais Para transformar os nossos donais Num comitê contra a reforma da Previdência Por quê? Nós temos uma avaliação na CUT Fizemos ela ontem Que o golpe Falta pouquinha coisa Para o golpe ter consolidado O que seria? A reforma da Previdência E a reforma trabalhista Agora essas duas dependem de nós Não depende só do Congresso Lá em Brasília Então nós temos que ir para a rua Sensibilizar os trabalhadores Numa campanha muito agressiva Olhando com os trabalhadores Informando os trabalhadores Porque eles ficam ouvindo a mídia Dizer que está quebrada Que não tem dinheiro Para bancar a Previdência Tem um estudo do DIES Que foi passado para nós ontem, Daniel Que a perspectiva de vida Aqui no estado de São Paulo É de 65 anos Então quem vai aposentar Pagando 49 anos de contribuição? Ninguém A Bebel falou muito bem As companheiras serão as mais atingidas As mulheres serão as mais atingidas Então nós queremos chamar Todos os movimentos Para junto com a CUT E outros movimentos organizados Estar nessa luta Outra coisa A Bebel deu um informe aqui Que no dia 15 Por iniciativa do setor da educação Será uma atividade da educação Lá na CUT Nós aprovamos ontem Que dia 15 Será um dia de paralisação nacional É greve geral Então nós temos que ir para a rua De verdade Nós sabemos como que nós fazemos O convencimento no metrô Nos ônibus Nós não desaprendemos, né Braz? Né Paulino? Não era só com conversa Não era só com as mídias sociais Nós íamos para a rua De madrugada E convencia os trabalhadores Os trabalhadores do transporte A não sair das suas garagens Nós não desaprendemos a fazer isso, né Daniel? Então nós precisamos organizar isso, Paulo E aqui no estado de São Paulo O Zico Já tem o Zico Não são os jovens Ninguém mais aposenta nesse país Ninguém E quando aposentar Está próximo a morrer Então tem que dizer isso para os trabalhadores Então é isso, Paulinho Que a gente quer a CUT Em nome da CUT E para encerrar Justificando a ausência Do nosso presidente Wagner Freitas Está numa atividade da CUT E do Douglas Izzo Que é o nosso presidente da CUT Estadual Que está lá em Sorocaba Numa apuração dos Metalúrgicos de Sorocaba Que é um sindicato filiado da CUT Mas mandou uma solidariedade E parabéns para o nosso partido Obrigado Parabéns para você Nessa casa querida Nessa felicidade Todos os anos de vida Parabéns para você Nessa casa querida Nessa felicidade Nessa felicidade Viu o PT, nada Tudo É Flora É Flora É Flora É Flora Partido Partido É que os trabalhos é doido Partido Partido É que os trabalhos é doido Partido Partido Legenda por Sônia Ruberti